Olá, meus queridos do programa Foro de Moscou. Hoje, quinta-feira, 5 de março, começando mais uma edição, uma boa notícia, alcançamos a nossa meta dos 400 inscritos da semana, mas precisamos alcançar muito mais, então vocês continuem se inscrevendo, curtam o canal, vamos aumentar os likes também, se você já estiver agora online aí no YouTube, se inscreva, se estiver assistindo a gente também, curta, compartilhe, participe, que também haverá sorteio de livros quando alcançarmos mil primeiros inscritos. Hoje temos muitas novidades, está aí Bruno mostrando os livros aí, muita coisa boa, lá no Instagram do nosso canal tem todos os livros detalhados, a capinha maior para vocês verem com mais detalhes. E hoje temos muitas novidades, inclusive uma entrevista com a professora da UFESA, Ludmilla Serafim, que vai falar da posse na Academia Moçolândia de Letras hoje, no Mês das Mulheres, então tem tudo a ver também, mas antes de chamá-la também para participar da entrevista, bom dia, boa tarde, boa noite Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite William Robinson, a gente está chegando hoje com tudo, vai 40 minutos, hoje vai ser pouco tempo para a quantidade de assuntos que nós temos no Foro de Moscou. William, eu queria registrar aqui a importância dos nossos, as pessoas que estão gostando do nosso programa, o número de visualizações tem sido crescente, se você pegar qualquer outro programa, qualquer outra coisa local, qualquer vídeo aqui em nível de Mossoró, que é colocado e comparar com a gente, você vai ver uma diferença grande que a gente tem aí de visualizações, inclusive canais com muito mais gente inscritas, de canais da mídia tradicional. Então, queria agradecer as pessoas que estão visualizando, compartilhando os nossos vídeos, então eu preciso repostar. se gostou, dedinho para cima, não gostou, dedinho para baixo, se tiver alguma discordância ou concordância a expressar, comente. Tudo isso é fundamental, mas o principal é que você se inscreva e ative o sininho para quando o programa for atualizado, você poder assistir na agência no Work School. Eu sempre digo com muita transparência, nós precisamos chegar a mil inscritos e produzir um conteúdo de 4 mil horas, ano, para poder começar a fazer transmissões ao vivo no YouTube. Então, nosso grande objetivo é fazer as transmissões ao vivo, porque vai ficar muito mais dinâmico, muito mais bacana o programa. Então, a gente conta com vocês, a gente vai incentivar vocês aí a se inscreverem no nosso canal, vamos sortear os livros, com muita humildade, a gente sabe que o começo é assim mesmo, é uma iniciativa nova do jornalismo potiguar, ninguém fez isso, exclusivo, fez esse tipo de programa de forma exclusiva, para o YouTube a gente está rompendo aí essa barreira, tentando inovar. Então, contamos com você, que você será fundamental. Mais para frente vai ter mais novidades, mas vocês serão fundamentais para que a gente consiga fazer esse programa se consolidar. Isso, é um trabalho conjunto. O Jornalista pela Democracia sendo montado com a nossa participação do jornalista e também do público que apoia esse tipo de projeto. Bruno, eu vou chamar a Ludmilla, a professora Ludmilla, que vai falar sobre o lançamento do livro dela hoje, Posse na Amol, Dia da Mulher, Mês da Mulher, vamos falar assim, o Dia da Mulher, dia 8 de março, mas estamos no Mês da Mulher. E ela vai falar também sobre a Posse, do que trata o livro, nós vamos convidá-la aqui para participar do programa. Ela já está aqui pronta e vai participar, falar com a gente. Antes de mais nada, antes de começarmos a entrevista, professora Ludmilla, a gente quer dar um bom dia, boa tarde, boa noite. Como o programa é gravado e online, tanto pelo YouTube, quanto pelo Spotify, a gente se amostrou e transmite esse programa nesses dois canais. Então, muitos escutam pelo podcast, muitos assistem agora pelo YouTube. Então, não sabemos a hora. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, Ludmilla. Bom dia, boa tarde, boa noite, Willian e Bruno. É um prazer participar do Fódio de Moscou, numa tão nobre hora. E olha que o dia hoje está muito abençoado, porque eu estou aqui no centro da cidade, muita chuva, mas como bons monsoroenses, acolheu essa monsoroense aqui, e nós estamos numa ótica aqui na cidade, gravando para o Fódio de Moscou. Professora, vamos começar falando da Posse. Hoje vai ter um evento na OAB, no auditório da OAB, vai ser a sua posse na Academia Monsoroense de Letras. Explica como vai ser a solenidade, você vai ocupar a cadeira de quem lá, vai se tornar uma imortal. Fala um pouco da obra que você vai lançar hoje, mas vamos começar por parte. Vamos falar sobre a posse inicialmente. Bom, a posse de hoje é uma posse que vai marcar a ocupação da cadeira 23 na Academia Monsoroense de Letras. A cadeira 23 estava ocupada pelo ex-ministro Francisco Fausto Paula de Medeiros, o ministro do Ecosol, que tem um trabalho aí no campo da flexibilização do trabalho. Ele foi na contramão de todo um processo que tinha para não acontecer, inclusive para aniquilar a justiça do trabalho. Tem como patrão o seu avô, Francisco Fausto de Sousa, que é o memorialista e historiador de Monsoroense. Então, a cadeira estava ocupada por ele. Nós passamos por uma edital e, ano passado, fomos eleita. E só a posse só vai acontecer justamente hoje. Mas eu gostaria de fazer aqui uma ressalva. Nós já pertencemos a outras academias. Nós já recebemos, no campo das academias, o título de Imortal, pela Academia de Ciências Jurídicas, na cadeira 37, com o patrono Vantan Rosado. Muito bem. E esse evento é aberto ao público? Como vai ser lá na OAB? Quem quiser participar, prestigiar o evento? Como faz? O evento é aberto ao público, assim como todas as sociais, as redes solenes das academias. Quem quiser participar, pode participar. Será uma honra receber um evento como esse, até porque ele vai tratar de um momento em que uma mulher vai ocupar uma cadeira que duas vezes foi ocupada por homens. O primeiro ocupante foi o filho de Francisco Fausto de Souza, Luiz Fausto de Souza. E o segundo ocupante, Francisco Fausto, Paula de Medeiros, que é justamente o ex-ministro, presidente do TST. É interessante isso que você falou, Ludmila, porque é um mês simbólico também. É o mês de março, o mês das mulheres, o mês das mulheres de luta. É uma data simbólica porque representa as mulheres de luta, as mulheres trabalhadoras no século XIX. Tem todo um simbolismo forte nisso aí. e um mês também que você entra nos quadros da MOL. E você vai aproveitar também e vai lançar um livro, né? Então, quer dizer, nada mais também oportuno. Exato. Foi muito oportuno, William, porque nós começamos a escrever esse livro há quatro anos. E ocupar, e eu vou voltar um pouco para a cadeira 23, não foi só uma ocupação ou uma escolha simples para participar de um edital, de uma eleição, mas foi também uma identificação, uma afinidade com a história do último ocupante. Então, a história de batalha, de luta, a história aguerrida, a história altruísta de quem foi na contramão. Então, o livro, uma lição para cada dia, 30 lições para a vida inteira, conta um pouco de alguns fatos, de algumas memórias, são narrativas autobiografadas minhas, de histórias que eu escrevi em alguns momentos na contramão da minha vida. Bruno? Professora Ludmila, como é que é nas vésperas do Dia Internacional da Mulher, assumir, chegar a essa cadeira, ocupando um espaço? Essas academias, geralmente, a presença masculina é muito predominante. Tanto aqui, Moçada, tem uma academia feminina de letras, porque tem pouco espaço na Amol. Como é que a senhora vê essa questão? Olha, Bruno, inicialmente, obrigada pelo espaço, é uma honra participar aqui desse diálogo com você, um espaço tão nobre como esse. Olha, veja só, inicialmente, eu posso dizer para você que o sentimento é de vitória e de honra, porque ocupar uma cadeira, como a cadeira 23, e por quem ela estava ocupada, já foi uma luta, já foi uma luta, porque os quadros das academias, principalmente das academias de letras, elas têm uma história intrinsecamente ligadas à figura masculina, até porque não é tão, não faz tanto tempo, que as mulheres começaram a ocupar determinados espaços. Então, qualquer mulher que acende a um espaço como esse, ela passou por um processo de luta e está ali conferindo um processo de conquista. Então, realmente, é um espaço considerado nobre, é diferente, é ímpar e é um diferencial. E eu tenho orgulho de fazer parte, hoje, da Amol de estar concretizando esse sonho, até porque, enquanto monsoroense, eu fui uma mulher que decidi, aliás, sou uma mulher que decidi escrever a minha história. Então, eu não sou memorialista, somente para escrever a história do povo e das pessoas, mas eu decidi também escrever a minha história. Muito bem, e essa história vai estar contada nesse livro que vai ser lançado hoje? Eu tenho um desafio, né, para este ano? Vamos? Concluem, né? Depois eu pergunto. Não, eu só reforcei que o livro, que essas histórias da Ludmilla estão contadas nesse livro que ela vai lançar hoje na UAB, a partir de oito, é oito da noite, não é isso, Ludmilla? Sim. A posse acontece às dezenove horas. E após a posse, é que é o lançamento dele, do livro. Sim, algumas histórias vão estar lá, porque nossa biografia, nós estamos escrevendo e ainda demora um pouco a ser publicada. Porque nós vamos dar um tempo mais para publicar essa biografia. Mas são algumas histórias que eu escolhi dentro desse percurso de vida para colocar lá. Mas o livro já apresenta quem é Ludmilla. Sim, Bruno. Você ia falar, pode falar, Bruno. A senhora tem um desafio muito grande para esse ano, que é disputar a reitoria da UFESA. Quando é que começa a disputa? Como é que a senhora está se preparando para disputar esse cargo de reitoria da UFESA? Aliás, nunca uma mulher foi reitora da UFESA. É verdade. William, vamos lá para a primeira pergunta. Quando é que acontece? Na verdade, ela já está informalmente acontecendo. Já existe toda uma movimentação, uma mobilização. As pré-candidaturas já estão definidas. Mas o processo oficial deve acontecer só assinar uma data prévia, 23 de março, as inscrições, e a eleição oficialmente, o processo começaria de 1º de abril e o escrutínio dia 15 de abril. Mas vamos à segunda pergunta. Um desafio, um desafio mesmo, porque nós estamos, primeiro, preparadas. Segundo, nós estamos acreditando que é possível realmente escrever uma história diferente da que nós temos na UFESA hoje. Acredito que, no intervalo, a UFESA tem 15 anos, mas nós temos aí, nesses 15 anos, uma história só. Quando a gente junta, faz um balanço, Bruno, de toda essa gestão, até então, é uma mesma gestão. Não vamos aqui personalizar ou citar pessoas, mas é uma mesma gestão. Então, nós estamos nos dispondo a fazer o divisor de águas, fazer uma nova história. Mais alguma questão, Bruno? Passagem, então, para o senhor Ludmila, se a senhora tiver mais alguma coisa para acrescentar. Sim, sim. Se nós temos acerca ainda da eleição na UFESA, é necessário colocar o seguinte, que é um processo que tende a ser, vamos dizer assim, as pessoas dizem assim, ah, está mais difícil, ou então, existem algumas situações que estão, exemplo, ora é uma medida provisória, ora são as condições de nomeação. Enfim, eu acredito, Bruno, que nós não devemos parar para pensar nisso, até porque não é nosso papel. Nosso papel é pensar a universidade, é disso que nós estamos falando. nós estamos trabalhando num projeto de universidade, porque até então, se nós pararmos para pensar nisso, nós vamos estar pensando em pessoas, em condições, conjecturas de pessoas, mas nós estamos trabalhando para construir um projeto de universidade. Esse é o nosso maior desafio. muito bem, professora Ludmila, a gente quer agradecer o espaço aqui, o programa poderia dedicar um espaço muito maior, somente para falar sobre a sua educação, somente para falar do seu livro, somente para falar da sua carreira já vitoriosa, tanto na academia, quanto também nas artes, na literatura, e a gente queria agradecer novamente o apoio e atenção que você tem dado a nós para participar do programa. Nós que agradecemos, William e Bruno, por liberar esse espaço, por nos convidar, porque esse é o nosso compromisso, acho que o compromisso de quem escreve, de quem está para fazer algo no campo da educação, é isso, só tem sentido se nós tivermos espaço para propiciar isso, para fazer acontecer. Então, esse é um espaço importante, quer dizer que nós estamos felizes em representar mulheres moçoroenses, já temos outras, mais de uma moçoroense aos 44 anos ingressar nos quadros da rua. Então é isso, gente, hoje à noite, solenidade, posse da professora Ludmilla na Academia Moçoroense de Letras, e também o lançamento do livro, como é o nome do livro mesmo, professora? Uma história para cada dia e 30 lições para a vida inteira. Então, hoje é 19 horas, na série da OAB Moçoro. Obrigado, professora. Obrigada, William, obrigada, Bruno, e parabéns. Até mais. Valeu, professora. Vou mandar o livro, Bruno. E aí, Bruno, vamos continuar? Vamos, tudo bem. Bruno, foi deflagrado a greve, né, ontem a gente já tinha mais ou menos que previsto, né? O projeto, o projeto, a proposta apresentada pelo governo não foi agradável, os professores não gostaram e decidiram entrar em greve. Já estão em greve. A greve começou hoje, com toda a razão. A proposta do governo é ruim, não muito pelo parcelamento, que dessa vez ficou dentro do ano, mas ainda é um parcelamento ruim, mix de passagem, mas por parcelar em 24 vezes o retrotado. O governo alega que o impacto é de 300 milhões, ou seja, é quase uma folha das que estão atrasadas, o impacto no orçamento. Mas, os recursos para que são usados? Para pagar o salário do servidor, dos professores, são recursos do Fundeb, ou seja, vem do governo federal. Então, eu tenho muita dificuldade para engolir esse argumento. outro ponto, o governo tem que fazer uma nova rodada de negociação, tem que ter paciência, é a categoria maior que nós temos no Estado, a maior categoria. Então, vai ter que ter muita negociação, vai ter que se discutir muito e vai se encontrar uma solução, eu acredito, porque não tem cabimento. A gente tem mais uma greve de professores em plena era do PIS, da categoria, que melhorou muito o salário dos docentes. Nós vamos torcer que o governo consiga encontrar uma solução. A proposta, eu repito, é ruim. A proposta é ruim. Ninguém aqui está para passar pano para a governadora. Agora, também, eu reforço o que eu venho dizendo, o Cine está dando cala a boca dos reacionários que ficavam dizendo que eles eram pelegos e que não iam fazer greves porque a governadora era do PT. Exatamente. É, o Cine não está... É, o Cine não está dando esse cala a boca nos reacionários e, ao mesmo tempo, também está mostrando que tem a sua autonomia, porque, muitas vezes, se pode achar também que o Cine está sendo levado por esse discurso reacionário de que, ah, eles não confrontam a governadora como se fossem estimulados a querer confrontar simplesmente para dar uma satisfação a esse público conservador. E o Cine não está fazendo isso, nem uma coisa, nem outra, está agindo em interesse da causa dos professores e, com certeza, essa greve tenderá a chegar num consenso, numa pressão que possa oferecer um consenso junto com o governo e a gente espera que termine bem e que os professores possam voltar e as aulas possam retomar de forma muito tranquila e normal. Bruno, você ficou sabendo dessa novidade aqui da UERN? EBC garante apoio à UERN para a obtenção da FEM universitária. É uma luta que a UERN já vem tomando há um tempão, a rádio funcionava e depois parou de funcionar por questões legais, hoje funciona apenas internamente para laboratório dos alunos, mas parece que há uma proposta, um apoio até da empresa brasileira de comunicação ligado ao governo federal para apoiar a universidade a garantir a licença para funcionar, não é? Tomara que esteja certo, não sou muito otimista, não. sou o UERNiano, sou funcionário da UERN, mas não estou muito otimista que via EBC consiga não, o caminho não é esse, o caminho é burocracia do Ministério das Comunicações, é com o astronauta lá, que é das comunicações e tecnologia, o caminho é político, é articular com bancada federal, aproveitar aí que o Fábio Faria está cheio de prestígio com o presidente da República e se aproximar dele e resolver. Aí não cai a mim, é, 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 não vai ser porque a EBC deu apoio que a Rádio vai chegar, não. no seu blog, eu vou compartilhar aqui para a audiência e também e vou ler para o pessoal que está ouvindo pelo Spotify, a seguinte informação, partido apresenta porta de rua a vereador, o partido é o PCdoB e o PCdoB que está apontando a porta da rua é para o vereador, o Flávio, o Flávio Tato, o Flavinho, né, porque o que está acontecendo aí, não houve, não houve um, uma sinestesia, uma sinergia entre eles? Ora, Flavinho é rosalbista de quatro costados, entusiasta da reeleição da prefeita, o PCdoB é um partido de oposição, não há nenhuma afinidade ideológica, nem há conjuntura para ele ficar no partido, se ele ficasse no partido, o PCdoB é a nominatazinha razoável, que tendo um vereador como o Flávio Tato, faria um, sem ele não, aí é outra, vai ser uma briga para fazer um, mas com ele faria, é, o Flávio foi querendo ficar ali, de João Sembraço, para colar na nominata, só que ele não tem vida partidária, ele não, ele nunca, na verdade, ele estava ali pro forma, por que que eu digo isso? Porque ele era do PPL, o PPL foi incorporado pelo PCdoB, e ele foi automaticamente filiado ao, ao Partido Comunista do Brasil, só que, o pessoal procurava ele para conversar, ele dizia que ia ficar no partido, que não sei o que, mas só que o partido queria condicionar ele fazer oposição à Rosalba, olha, é mais fácil, é mais fácil, um raio cair duas vezes no mesmo lugar do que o Flávio fazer oposição a uma gestão municipal, ele sempre vai ser governo, é o perfil dele, olha, Flávio é muito sentido, não é uma crítica, é uma observação, isso é governo, é seu perfil de atuação parlamentar, você fica no governo, então, ele vai ficar no PCdoB, ele vai sair, e o que que eu digo que ele ia apresentar na porta da rua? porque disseram que ele, se ele ficar, ele não vai fazer parte da lista de candidatos a vereadores, então, eles aconselharam ele que procure um rumo, então, a porta da rua foi aberta para Flavinho ir embora, e o momento não poderia ser melhor, afinal de contas, hoje, é a abertura da janela partidária. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que vai ser? Você acha que vai ser formado chapões? Como vai haver muita troca-troca de legendas? como algumas legendas vão se organizar, já que na eleição proporcional vai surgir muitas dúvidas, muitos candidatos podem não se reeleger, podem surgir muitas novidades, muitos partidos orgânicos podem se sobressair, os mais tradicionais também podem não se sobressair. Como é que vai ficar a situação, Bruno? Olha, o Rosalbismo, ele tem ali quatro, cinco legendas que eles controlam diretamente. o PP, o PTB, o Republicanos, que eles já resolveram, já está tudo organizado, mas quase tudo, aliás, o PDT, né? PTB, PDT, PP, Republicanos, está faltando um, são cinco legendas que eles controlam diretamente. Então, eles vão pegar ali seus treze vereadores e vão espalhar nessas legendas. O PP deve receber o maior número de vereadores. O Rosalbismo tem a seguinte ótica. se eu não preciso me preocupar tanto com a proporcional. Se eu pegar e colocar aqui os vereadores num chapão, em chapões, está resolvido, eles que se virem, se eu reeleita, esse é o raciocínio de Rosalba, de Carlos Augusto, né? Rosalba reeleita, ela forma a maioria de todo jeito. Agora, eles vão ter as prioridades deles. Por exemplo, Alex Monassi, com certeza, será uma prioridade do Rosalbismo. Não tenha a menor dúvida que ele vai ser uma prioridade para o grupo da prefeita. E aí, discute-se nos bastidores outros nomes, inclusive, vindo do secretariado. Eu creio que Francisco Carlos, que já está no PP, seja uma prioridade do Rosalbismo. E tem algumas armadilhas que o Rosalbismo está jogando para aqueles governistas que eles não... gostariam de não ter, aqueles aliados incômodos. Então, vai ter muita gente que vai cair nas armadilhas que o Rosalbismo vai fazer. A eleição em 2016 é uma baita lição para quem quer aprender, porque, olha só, você acha que nessa altura do campeonato, com os perfis que eles têm, Genevan Vale e Tomás Neto estariam fazendo parte da bancada governista? pelos perfis deles? Verdade. Não estariam. Com o governo nesse nível aí que está, essa gestão pífia, pelo que eu conheço dos dois, eles já tinham rompido, faz tempo, porque eles não iam se aguentar. Então, o Carlos Augusto é esperto. Na hora H, priorizou quem não ia dar trabalho. nessa janela partidária, como é que você está vendo? Vai ver as mudanças previstas? Como é que vai ficar a configuração, a seu ver? Muito imprevisível ainda. Muito imprevisível. Tem muita gente ainda tentando se organizar. Eu comecei agora há pouco com o Rayer Araújo, quando eu terminar de gravar, vou colocar material com ele. Ele, lá no PSD tem três vereadores. Tony Cabelos, Maria das Malhas e Emílio Ferreira. Informação que eu recebi é que eles querem ficar no partido. Por quê? São espertos, viu? Rayer Araújo estava no Republicano, saiu lá praticamente escorraçado passado e tem um controle do PSD, embora seja filiado ao PL, ele tem um controle do PSD. Então, ele entregou o controle à presidência do PSD a Rayer com a condição de Rayer organizar a nominata. E Rayer conseguiu organizar. Ele tem quase tempo que ele tem mais de 20 nomes. Então, ele conseguiu organizar uma nominata ali que vai garantir a reeleição dele. O que é que acontece? Os três vereadores, mais o ex-presidente da Câmara, Jorge Nogueira, querem ficar no PSD. Então, Rayer, não sei se você conhece, já bateu um papo com Rayer. Rayer é curto e grosso. Não tem duas conversas com ele, não. Ele já avisou. Se ficarem, vão ficar porque querem. Porque não vou dar a legenda a eles. A legenda é para a minha nominata. A nominata é que eu estou montando. Então, ela está avisada aí, o Rayer, que não vai rolar para a galera da base do governo. E no caso... Bruno, ainda falando de política, eu queria que você falasse, mas não mais sobre a questão das janelas, das mudanças, troca-troca de partidos. Um material que você colocou também no seu blog, sobre o Girão, o General Girão. foi suspenso no partido. O deputado federal, o General Girão, está suspenso das funções parlamentares dentro do PSL, à medida do atingir mais 11 parlamentares, entre eles, Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. O que foi que aconteceu com o General Girão? Olha, Girão, ele já está num processo de expulsão do PSL, e ele também já pediu ao TSE a desfiliação. Naquela confusão de Bolsonaro com o presidente do partido, Luciano Bivar, Girão ficou do lado do presidente. Então, ele, vai cair fora do partido de uma forma ou de outra, ou expulso ou autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas ele não, ele vai fundar a aliança pelo Brasil, ele não quer ficar no PSL, e, inclusive, ficou muito insatisfeito com a posição do Daniel Sampaio ficar no comando do partido aqui no Estado. Então, a situação do General Girão, ele fica sem funções até ele resolver essa questão partidária? Sim, fica sem funções. É, para ele não faz muita diferença não, viu? Na minha ordem, não muda muita coisa para ele, não. Ok. Bruno, sobre essa questão dos vereadores aí, você ainda tem alguma observação a fazer ou você já quer que me vá para outro tema? Não, só acrescentar que Manel Bezerra deve ir para o PP, Alex Moacir também deve ir para o PP, e, ao final dessa janela partidária, muito provavelmente, o partido da prefeita vai se tornar o maior partido na Câmara. é possível também que Isabel Montenegro mude de partido, é muito provável, e o MDB aí, que foi um dos maiores partidos aqui em Mossoró, desde a redemocratização, aliás, desde o tempo da ditadura, sempre foi um dos principais partidos aqui da cidade, vai definhar dentro de Mossoró, porque ele vai ficar acéfalo se Isabel sair. Será um negócio assustador, eu acho que vai ser a primeira vez na história que o PMDB, o MDB, como queira, vai ficar sem vereador aqui em Mossoró. Qual será o destino da Isabel? Hã? Da Isabel, qual será o destino dela? Ou ela consegue organizar a nominata, ou ela vai para outro partido, ela já admitiu deixar o partido. Tá bom. Então, Bruno, vamos passar para esse outro tema aqui, que saiu na coluna do Carlos Santos, um pouco de economia e turismo também, que a Inframérica vai devolver o aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Tá alegando prejuízo, acreditava que o volume de passageiros ia ser superior a 4 milhões e foi menos da metade. Tem algumas dificuldades também que eles apontam por conta da crise. Disseram que investiram 700 milhões no aeroporto e a gente percebe o seguinte, que esse aeroporto de São Gonçalo não saiu como se imaginava, porque o aeroporto de Panamirim estava atendendo bem e eram um dos aeroportos considerados melhores do país e era central. Então, ao entrar na cidade de Panamirim e Natal ali, quem fosse embarcar por lá já entraria por Panamirim, já estaria lá, já embarcava rapidamente. agora, esse aeroporto de São Gonçalo está a 33 quilômetros de distância de Natal, o acesso é muito difícil, muito complicado, muitos têm que ir pela Zona Norte, o acesso ainda não está pronto. Então, fica aquela dúvida, Bruno, sobre a questão do aeroporto de São Gonçalo, principalmente agora que a Inframédica anunciou que vai devolver o aeroporto. Olha, o aeroporto de São Gonçalo foi construído para ser um aeroporto de cargas e aí, durante o processo, converteram ele no aeroporto de passageiros totalmente desnecessários. Não havia demanda para o aeroporto daquele tamanho lá em Natal. O aeroporto de Panamirim funcionava perfeitamente, não tinha chegado nem perto ainda de ter sua demanda total. Então, ora, se você já tem um aeroporto médio, como o de Panamirim, que não atendia a demanda para que se construí um aeroporto gigante, você já viajou, viaja, já viajou para vários lugares do planeta, você sabe que uma cidade do tamanho de Natal não tem sentido ter um aeroporto daquele tamanho. É grande demais. Isso. Você morou em Florianópolis, eu já fui lá. O aeroporto de Florianópolis é desse tamanhinho. O aeroporto de Natal é maior, claro, Natal é maior para Florianópolis. Mas você chega lá em Recife. O aeroporto de Recife e o aeroporto Gilberto Freire é menor que o aeroporto de Natal. E eu fui lá no Carnaval e não vi um tumulto muito grande lá no aeroporto. William, eu queria que você fosse tocando o programa também que eu preciso botar pegar o carregador aqui porque o meu celular está descarregando. Então, enquanto você vai buscar a bateria lá, eu vou compartilhar aqui o material que saiu na coluna do Márcio Alexandre. Você pode ir lá, buscar. que eu vou compartilhar aqui o material com o Márcio Alexandre que a gente ia aproveitar e fazer o convite para ele participar do programa para explicar um pouco sobre esse artigo dele. É um artigo que ele fala sobre a greve dos professores. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Ele diz o seguinte. Fata uma luta trajetória o discurso e a prática. Na visão do Márcio Alexandre, que também é professor, ele faz parte do movimento em prol da educação, ele fala o seguinte. Ele coloca o governo Fátima como diretamente ligado à educação. Ela foi representante sindical da categoria e agora se vê diante de uma greve da categoria que ela faz parte. Então, ele coloca o seguinte aqui. Para a melhor análise do que apresentamos, é importante lembrar que Fátima Bezerra já enfrentou duas greves. A dos servidores do DETRAN, que durou pouco mais de um mês, e dos trabalhadores do ITEP, que durou uma semana. Além disso, desde segunda-feira que o servidor decidido de previdência do Estado decidiu para as suas atividades. É preciso que Fátima reafirme a sua luta para que o discurso que marcou a sua luta seja na prática a defesa do serviço público. se você já retomou aí, se você já conseguiu apontar exatamente isso. A categoria dos educadores da Fátima esperando que ela possa Bruno, conseguiu resolver o seu problema no celular? Os principais jornais o Estado de São Paulo destacaram que o Estado de São Paulo já fazia o tempo aqui. E o centro do serviço do Estado de 2020. Então, aqui faz uma questão que o Estado e também tem crítica. Na realidade, se prevê que com a reforma da previdência e também se prevê que com o as demais reformas, as discussões em torno da reforma vendeu isso aí para todo mundo com 1,1% um pibinho o produto interno é o produto da Bima e a mídia não fala de pibinho. E de repente Bolsonaro enviou um palhaço do pânico para o jornalista. Os jornalistas logo, logo eu estava explicando aqui, Bruno, para a nossa audiência que a questão do PIB de 1,1% que foi pibinho menor do que o da Dilma e os jornalistas procuraram uma explicação junto ao presidente naquelas reuniões matinais do Palácio da Alvorada só que o presidente levou aquele palhaço do pânico para dar essa entrevista ele fantasiado de presidente foi lá tentou explicar isso aí levou banana para o jornalista para todo mundo lá e os jornalistas simplesmente viraram as costas e foram embora uma atitude correta do jornalista porque não poderia também assumir esse papel de ficar servindo para esse pessoal do pânico e a gente já conhece muito bem como é que funciona aí eu estava explicando que a questão do PIB de 1,1 se promulgueia um crescimento de 3% se a reforma da previdência passasse passou não veio o crescimento que eles falavam e Bruno eu queria até mostrar aqui inclusive para você que você falasse um pouco sobre isso também é essa tela aqui está no valor econômico de 1º de março do ano passado XP dólar pode chegar a 4,20 se a reforma da previdência não passar isso aqui essa notícia que o valor está dando já seria uma catástrofe o dólar chegar a 4,20 sem fome da previdência não passar aqui a XP está tocando terror isso no ano passado mas aí o que a gente vai ver aqui na edição do jornal O Globo de hoje deixa eu ver se eu abro aqui vou compartilhar a tela com vocês aqui diz o seguinte cotação do dólar supera 4,60 em meio a temor sobre coronavírus e possível corte na selic ou seja 4,20 já era a catástrofe se a reforma da previdência não passasse passou hoje o dólar superou 4,60 então eles não estão conseguindo oferecer o que eles estão propondo eles estão enganando a sociedade agora sai no jornal o Globo que os analistas disseram que para o Brasil voltar a crescer tem que privatizar tudo então o que vai acontecer privatiza tudo e não cresce Lula sempre falava quer que ela resolva o problema do crescimento você tem que colocar o dinheiro na mão do pobre coloca o dinheiro na mão do pobre ele vai lá e gasta e faz a economia girar uma lógica muito simples que não precisa o Paulo Guedes empresa Lula ter ajudado em Harvard como o Paulo Guedes para entender isso na época do Lula o Nordeste crescia a nível chinês em torno de 10% o Brasil chegou a crescer em 2010 um ano depois daquela crise de 2008 chegou a crescer 7% a Miriam Leitó chegava a dizer no Globo que o Brasil crescia demais não tinha infraestrutura para tanto crescimento e agora a situação está assim Bruno o Brasil não tinha infraestrutura para tanto crescimento mas tem infraestrutura para sofrimento o presidente Bolsonaro é patético um crescimento vergonhoso desse pibinho o único jornalista da mídia tradicional que ouviu usar a expressão pibinho esse ano dessa vez foi Reinaldo Azevedo fora ele eu não vi ninguém usando a expressão pibinho todo mundo e ainda Bolsonaro eles ficam subservientes ao governo por causa da pauta econômica já que até os donos dos veículos de comunicação eles estão enquadrados estão dentro da financeirização da economia eles são também do capitalismo financeiro são investidores e a pauta da imprensa ali editorial e apoiar as reformas de Guedes e ainda assim Bolsonaro humilha os jornalistas ele humilhou com aquela presepada com o humorista carioca e agora a gente fica assistindo aí o dólar 4,60 4,60 prometeram com reforma trabalhista prometeram com reforma da previdência agora vão prometer com reforma administrativa com reforma tributária vão prometer 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 eles não vão entregar o que eles estão prometendo tudo vai ser para o custo do sacrifício da classe trabalhadora como sempre é isso mesmo Bruno então vamos encerrar por hoje Bruno vamos sim vamos lá gente queridos obrigado pelo programa de hoje por participar também dessa edição hoje tivemos um pequeno problema aí nas conseguimos driblar essa situação são coisas da tecnologia mesmo a gente vai fazendo assim aprendendo com vocês e com essa nova proposta de programa que oferece um jornalismo sem máscara falando a real mandando a real para vocês sem disfarçar sem eufemismo sem palavras sem rebuscamento para explicar o que realmente está acontecendo no âmbito político e midiático sem promessas de falsa imparcialidade é verdade aqui a gente tem lado e ao lado do povo é um jornalismo pela democracia continue se inscrevendo vamos lá curtam vamos elevar esses likes aí porque quanto mais vocês participarem mais alcance a gente vai consolidando o programa a gente está muito feliz com os números que a gente está vendo e graças a vocês e a participação de todos a gente vai aumentar muito mais então até amanhã amanhã o dia amanhã tem um programa especial Bruno com as mulheres viu muitas convidadas vão participar do programa amanhã é um programa especial das mulheres até amanhã não deixem elas falarem a gente vai só ouvir isso tchau valeu William até mais tchau tchau